Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um teste com o DirectX Vulkan. Dessa vez eu vou estar testando o DURCH 3. Eu não sei se ele vai fechar aqui, se fechar eu abro de novo, mas eu vou estar minimizando aqui para mostrar para vocês como é que esse jogo é um jogo que é DirectX 9, porém ele é compatível com o DirectX 11. Então para poder estar rodando esse jogo com o DirectX 11 nós temos que vir aqui, depois que a gente inicia uma vez ele vai criar uma parte dentro do documento My Games. DURCH 3 aqui e hardware settings aqui. A gente vai abrir aqui com o CarWrite e a gente procura pela linha que está escrito DirectX, está vendo aqui? DirectX 9, está vendo? Força é o DirectX 9. Vocês vão colocar FALSE aqui, tá? Provavelmente deve estar TRUE quando vocês instalarem. Só vim colocar FALSE que ele já ativa o DirectX 11. Fechou. O Luthers está com esse probleminha como já falei em alguns outros vídeos. Ele está fechando sozinho mesmo. Mas isso é normal. Você tem tempo de resolver. É só chegar e abrir de novo. Depois que vocês abrem o meu aviso, ele funciona legal. Lembrando que tem que deixar instalado essa DLL, que é o DWWrite, desativado. Senão vai ficar, não vai nem abrir. Corre o risco de nem abrir aí para vocês aí. Certinho? A gente só vai conferir aqui se tem uma atualização. E ele já vai iniciar aqui a minha Steam. E eu já vou iniciar o jogo direto aqui, para não ficar com muita enrolação, tá? Então está aqui o meu game. Vamos dar um player nele aqui. Galera, vocês vão ver. Esse jogo aqui é um vídeo que eu tenho até ele no canal aí. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, eu fiz o tutorial de instalação. Inclusive, lá tem um ensinando a jogar com o controle, tá? Aqui eu vou estar jogando a teclada mesmo, para não esticar muito o vídeo aqui. E aqui já dá para notar uma diferença gritante aqui nos gráficos, tá? Está mostrando para vocês um pouquinho. Olha como estão os gráficos, tá vendo? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Como eu vou estar gravando, pelo menos esse multi-sampling aqui, para não atrapalhar tanto o cacete. Eita frioa. Ok, 10. Aí, já está arrumando legal. Então, vamos lá no single player aqui e vou fazer uma corrida mais rapidão aqui. Simbolo é esse mesmo. Rally. Eu não sei como é que... qual classe de veículo aqui é mais da hora. Vamos pegar essa classe aqui. Vamos pegar essa pista que eu selecionei aqui, acho que é a pista clássica. da música do Dust3, que é aquela que sempre começa nela, todas as corridas, e dá pra vocês verem já como é que tá a iluminação, o rádio de sol batendo aí na drama, na vegetação, dá pra ver que o gráfico já tá muito bacana. Corrida, sem enrolação. Olha esses vintos, o bota coisa de língua. Corrida, sem enrolação. Apenas para o direito. Corrida, sem enrolação, para o gráfico. Eu sei do jeito que tá rodando, que não pede nada para o Dust Rally, eu tenho ele. Eu tenho que instalar por esse tempo. E é bem mais difícil o Dust Rally, porque as pistas parecem que são mais estreitas, não é mais difícil de lançar o carro na pista. É um jogo difícil do cacete. Vão no Hai solar às leftas ... A esquerda à quarta 100 ... Encontrou o Oz. Guy, perda à quarta ... Descura! Sem mignCorner ... Servir muito longe ... A esquerda à quarta ... Qualミ metre ... E・・ na quarta Mara S. 100, keep left Não vai ficar Medium right Medium left Easy right 60, jump Crest, 60, medium left Medium right Very long, keep in Titans over Crest Acho que tá atrás já Keep left over Crest Medium left Acho que vou pegar a frente, acho que o sol Medium right, open, enter Medium right Vocês podem ver ali Que esse jogo mantém bem nos 60 60 FPS, tranquilo 100, keep right over Crest 60, over Crest Medium left, keep in, over Crest Medium right, very long 80 Easy right, atras Crest 60, easy left 80 Easy right, easy left Don't cut Easy right Jump, 80 Easy left, over Crest, enter hard left 80 Acelerar e guiar Enter Crest 60 Easy left, keep in Olha Olha, finalizei Bem rápido Acelerar e guiar 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 Acelerar Trailblazer Acelerar e guiar Acelerar e guiar É a Acelerar e guiar Acelerar e guiar Na neve Esse aqui mesmo, pega esse aqui pra ver Pô, mas esses carros feios de novo aqui? Puta merda Esse aqui é um carrinho melhor, cara Aí, ó Uns carros decentes Esse aqui mesmo Ah, eu já tava me perdendo aqui no comentário Eu tenho visto alguns vídeos aí da galera que tá rodando o DirectX Vulkan Por aí, tá? Os caras ficam editando as engasgadas que dá no jogo Pro jogo parecer fluido Não tem jeito, não vai rodar perfeito Esse aqui não é nativo Vai rodar engasgando mesmo, não tem jeito Prove, na maioria do tempo, roda bem Mas, principalmente na parte dos carregamentos O load é pesado mesmo Então não adianta ficar escondendo umas caras nisso, não Isso não roda pra ciência Peraí pra vocês verem, tá vendo? Cai um pouquinho as férias, mas Não tem nada aqui Dá pra ir com o tempo Vamos ver se eu tô conseguindo forro aqui Olha só o brilho da iluminação Não tem nada aqui Foda com a arma Para lá atrás Isso é fora, velho Ah, cara, cara! Ah, cara! Gimbra aqui E foda com o Parabatão Olha só, cara! Deixa eu ver se eu tô me chamando Como que você pega o primeiro lugar aqui também já era? Como que você acompanha agora? Se eu não bater, claro. São muitos detalhes na tela, porque tem um pouco de tecido aqui na pateia, pequena. Mas tem os detalhes dos fogos que estão jogando de lado de lado. A iluminação constante que tem aqui nos próximos aqui. Onde é? Ninguém consegue correr com a minha mão aqui. Onde está de carro cheio de juros? Não vai entrar em perto de lado de lado de lado de lado de lado. Vem ir lá atrás ou um? E aí? Eu estou aí? Eu acho que é melhor para baixo aqui. Esa é melhor para baixo aqui... Vamos lá. 3 e 13, mais ou menos um minuto cada pista, cada volta, aliás. Bom, galera, então é isso aí. Queria estar mostrando para vocês o jogo rodando com o DirectX VUCA aí, em cima do DirectX 11. Vocês estão vendo que está rodando bacana pra caramba aí. Para quem tem o jogo e quer aproveitar, pode instalar através da Steam e aproveitar bastante o jogo, porque o jogo é bem divertido. Tranquilo, vou ficando por aqui então. Obrigado por assistir o vídeo. Grande abraço e valeu!